Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre atacante que está chegando para reforçar o Goiás Vamos falar de Everton Brito, 26 anos de idade, que estava jogando na ferroviária De Araraquares chega para ser mais um atleta esmeraldino na sequência da temporada 2021 O que vamos ver por aqui hoje? Números do atleta na atual temporada Um pouco do seu histórico na carreira mapa, de movimentação, conteúdo exclusivo para os nossos membros E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Goiás Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Telegram Tudo isso ajuda demais a torcida do Goiás conhecer o meu trabalho E cada vez mais eu produzir conteúdos voltados para o Verdão, beleza? Posso contar com a moral de vocês Então vai mais um recadinho, pessoal, tem link na descrição Para você conhecer o Rafas Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Inscritos no canal tem 10% Dei desconto em membros do nosso canal Patrocinadores e campeões Tem 20% de desconto Vale muito a pena você conhecer não só o Rafas Conversation Club Mas também os planos de membros aqui do canal Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês E uma delas que é a campeã Campeões da FBTV Te dá direito a grupo no WhatsApp Além do desconto No Rafas Conversation Club E análises em vídeos exclusivos E vai ter do Everton, beleza, pessoal? Então confere no final do vídeo Agora não Porque vai começar o nosso scout com os números do jogador Na tela Vamos nessa, galera Números do jogador Na atual temporada Ano de 2021 Mais uma vez, só para fixar Na memória de vocês O jogador tem 26 anos de idade 1,70m E estava atuando pela Ferroviária de Araraquara Vamos lá Seis jogos para o jogador Nessa temporada não entrou muito em campo Quatro como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Duas pré-assistências Três passes para a finalização Seis arremates com 17% De acerto no gol Perdeu a bola 36 vezes Uma média até razoável para a posição Tá, galera? Parece que é muito Mas não é Está até abaixo Do que normalmente acontece Com jogadores desse tipo de posição Que praticam esse tipo de futebol 8,5 A cada 90 minutos Sofreu Duas faltinhas E não tomou nenhum cartão amarelo No Campeonato Paulista De 2021 Bem, pessoal Acho que fica claro Por esse quadrinho Que o Everton não teve lá Um grande início De temporada Seis partidas Vai dar um pouquinho menos Da metade De todos os jogos Que a Ferroviária fez Na competição Não chegou assim A ser completamente renegado Dentro do elenco Da Ferroviária Mas passou longe De ser uma peça importante Seis jogos Não foi titular Em todos eles Definitivamente Não teve um início de ano Muito feliz O Everton Brito Ok? Atacante É uma coisa muito vaga, né, pessoal? Pode ser um falso 9 Jogar pelos lados Como ponta de lança Afinal de contas Por onde circula Dentro do gramado O jogador Quem vai responder isso Não sou eu É o nosso mapa de movimentação Ou mapa de calor Aqui da FBTV Você consegue ver, pessoal Quanto mais escuro Mais vermelhinho Tiver o mapa Quer dizer que ele frequentou mais Pegou mais vezes na bola Naquela faixa do campo E o que a gente consegue tirar Desse mapa, pessoal? Lembrando que esse mapa É de 2020 Beleza? Como ele fez só seis jogos Em 2021 Não ia valer muito a pena E o mapa ia ficar muito clarinho Sem muitas ações Então 2020 ele fez mais jogos Já já A gente vai falar sobre isso Peguei pra vocês Da temporada passada E a gente consegue tirar Que ele é um atacante De lado de campo Não é nada De jogar centralizado Cai pra direita Cai pra esquerda Pode jogar com tranquilidade Em qualquer um Dos flancos ofensivos Ok? O Everton Brito É um jogador de velocidade É aquele jogador incisivo Gosta de partir pra cima Do zagueiro adversário Então nada melhor Que a gente ver Um compilado em vídeo Com as últimas vezes Que ele recebeu a bola Teve o domínio Da pelota E tentou driblar Superar O marcador adversário Com uma jogada individual Infelizmente Eu não posso colocar Isso aqui no YouTube Senão o vídeo pode cair O YouTube pode me derrubar Por questões de direitos autorais Então nossos membros Do canal Membros campeões Da FBTV Vão receber diretamente No WhatsApp Esse recorte Do atleta Com as últimas vezes Que ele tentou executar Um drible Pra cima Deu um marcador adversário E fica a dica Torcedores do Goiás Já tem torcedores Esmeraldinos Lá no nosso grupo campeão Tem um monte de torcedores De times da Série B Por exemplo Então o debate Já tá bem acalorado Bem animado Vem Série B Aí fica a dica Pra você se tornar Um membro campeão Receber conteúdos exclusivos E também resenhar pra caramba Com a gente Fora as outras vantagens Vai sair bola Da Champions League Esse mês um sorteio Pros membros Um monte de coisa legal Depois você vê com calma Ok? Retomando A nossa análise Agora pra todo mundo Não só para os membros Campeões Beleza Felipe Você tá falando aí 2021 Não foi lá muito animador Mas por um recorte Muito pequeno No início De temporada Apenas seis partidas Quero ver Com uma temporada completa Como o jogador Saiu aonde jogou Quantos gols fez Tudo que tem direito Show de bola Se você quer A gente mostra pra você Na tela O pequeno histórico Do jogador pessoal As últimas duas temporadas Sem contar de 2021 De Everton Brito Como jogador profissional Vamos lá Temporada 2019 Atuando pelo Noroeste Pequena equipe de São Paulo E pelo Madureira Aqui do meu Rio de Janeiro 20 partidas Na temporada inteira 11 como titular Nenhum gol marcado Uma assistência Nenhuma pré-assistência 17 passes Para a finalização E 11 arremates Com 27% De acerto no gol Aí veio o ano seguinte Ele jogou um pouquinho Pelo Noroeste também Um pouquinho pelo Gama Equipe do Distrito Federal E um pouco Pelo Juventude Como foi a sua performance? 34 jogos Até entrou mais vezes Dentro de campo Chegou a jogar até a Série B Pelo Juventude Fez um pouco parte Da campanha do acesso Da equipe Gaúcha 22 jogos como titular 7 gols marcados 3 assistências 2 pré-assistências 28 passes Para a finalização E 26 arremates Com 54% De acerto no gol Já dá pra ver Já dá pra ver Que foi uma performance Mais animadora Uma temporada completa Conseguiu entrar mais De 30 vezes Dentro de campo Conseguiu performar Num nível um pouco Mais aceitável Um pouco mais animador Pra torcida Esmeraldino Ok? Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Everton Brito Para o Goiás Bem, a gente tem que saber Qual Everton Brito Está chegando no Goiás Se for o de 2019 Ou desse início De 2021 Não me anima muito Até um jogador incisivo Rapidinho Gosta de partir pra cima Tem uma boa performance Um bom desempenho Nas jogadas individuais Mas não me parece Ainda ser um jogador pronto Pra uma série B como essa Que vai vir pela frente Um jogador que ainda peca muito Na tomada de decisão Se for o Everton Brito De 2020 Pode ser uma boa Ele participou Da campeã do Juventude Mas também não fez Muitos jogos Menos da metade Das partidas do Juventude Ele entrou em campo Também não Não peguem muito nisso Pra ficarem empolgados Com o jogador Mas pelo menos Se for de 2020 Dá pra compor o elenco Do Goiás Se for desse início De temporada de 2019 Eu Felipe sinceramente Não faria Essa contratação Então pra sair de cima do muro Pra não sair sem nenhuma opinião Eu acho que é uma aposta E uma aposta Relativamente arriscada Para o Goiás Eu Felipe Não faria Essa contratação Beleza galera Mas falei pra caramba Tô com a voz fanha Peço desculpas Pra vocês É muito vídeo Que tá indo pro ar Já peço sempre desculpas Nos vídeos Porque o pessoal não estranhar Minha voz não é assim Beleza galera Mas quero saber de você Sua opinião Se gostou da minha voz Se gostou Da contratação Se gostou Do FB Scal Se está conhecendo hoje O nosso canal Dá o seu feedback aí Que a gente também vai Interagindo Torcedores de outros clubes Que o Everton tenha jogado Que estiverem aqui Por alguma razão Digam aí também O feedback Dê um spoiler Pra galera Esmeraldino Ok Fechei a tampa Do nosso scout Vai mais um lembrete Galera Semana que vem Vai começar a série B E vai reestrear O série B em pauta Nossa mesa redonda Semanal Pra falar sempre Sobre a série B Já tá passando na tela O flyerzinho Pra você ver vários convidados Toda semana Terei sempre três convidados Um representante De cada clube Ou de cada estado De clubes que estão Na série B Pra gente poder falar bastante Sobre a competição Fica o convite A live já está criada Aqui no canal Ativa o lembrete Marca aí na agenda Que vai ser um debate Muito maneiro Beleza galera Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça é claro De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu E não esqueça é claro